Vai ser enterrado hoje às 5 horas da tarde no cemitério São João Batista em Rio Preto o corpo de um homem de 33 anos que foi assassinado ontem à noite. Ao vivo, Melissa Alcântara tem os detalhes desse caso pra gente. Tá em frente aí a delegacia. Conta pra gente como é que foi esse crime, Melissa. Bom dia. Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo o boletim de ocorrência, a mulher da vítima estava dentro de casa quando ouviu quatro disparos de armas de fogo. Ela então, assustada, correu lá pra fora pra ver o que estava acontecendo e se deparou com o marido caído no chão e ferido. Os vizinhos contaram ali pros policiais que viram dois homens fugindo de moto. A carteira e o celular da vítima não foram encontrados. Esse homem de 33 anos chegou a ser socorrido, foi encaminhado pro hospital de base aqui de Rio Preto, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O caso agora está sendo investigado e até o momento nenhum suspeito foi identificado ou localizado. Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações.